Com vocês, Garona Blue Com vocês, Garona Blue E o dia em que eu conheço o boy Ele me chama de chata Deus negro no colar de prata Não sei nem como ele foi insistir E eu confesso que eu não resisti Mandou assim pra mim o pretty boy Príncipe encantado Que não tinha mais condição De não ficar do meu lado E eu acreditei E o groove todo a ele eu entreguei Tudo de repente Não sei bem porque Mas começou a mudar na gente Quantas vezes eu te vi chorar Na minha frente Eu fico pensando no que eu podia ter feito diferente Vem coreografia Eu disse Uuuuh Esse boy é problema O jeito que ele tá batido É coisa de cinema Eu disse Uuuuh Esse boy é embaçado Vive criando situação Pra não ficar do meu lado Ah, ah É problema Ah, é problema Ah, é problema Ah, é problema Boy, é problema Ah, 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 é problema Boy, é problema O que é isso? Aplausos Aplausos